Ai véi, especial, 11 anos, meu grande amigo, eu estou feliz e não sei. E pede cerveja que é nóis, pede o que você quiser, Valde, pede o que você quiser, vamos ver, ó, 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 pra vocês que acham mulheres maravilhosas, eu sou um lixo, dinheiro não é tudo, dinheiro é merda, quero ver a correção da vida, correção da coisas, daquelas que eu gosto de viver, a vida é uma mentira, a vida é uma mentira, hein? Ela é especial! Tchau! 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 Não é feliz ou não é? Você é seu pai, né? Não é verdade? Não se esquece, é o que você quer? Mas a gente já tem tudo de tudo A gente já tem tudo de tudo Ser um casal Mas a gente é pela sua nossa individual Você nasceu Eu na minha vida Vou botar a vida A gente já tem tudo de tudo Mas a gente é pela sua individual Você nasceu Eu na minha vida Eu sou anato cabareado Obrigado.